Olha, toda maquiada que ela ganhou, ela ganhou maquiagem Ganhou da vovó Olha Que linda, né? A maquiagem da bebê, né? Da morandinha Blush, gente, ela passou blush É, blush Hoje aqui é sábado E a Duda está fazendo três aninhos hoje Ai, desigatona, bonita Quem que passou sombra na bebê? Blush Quem passou? Quem que passou na bebê? Blush Mas quem que passou? Foi a tia T? Ai, que linda, gente Olha que linda, deu sombra Deixa a mãe mostrar bem certinho Ai, que bonita Ficou certinho, deixa eu ver Ai, que gatona Minha gatona, está de aniversário Agora a gente vai aonde? A C A gente vai vir aqui Na cozinha Que a mamãe vai fazer o quê? A papá Meu cabelo O que você vai fazer? Cabelo Vai arrumar o cabelo Vem cá, eu vou passar maquiagem Cadê aquela pedra? Oi Oi, gente Eu queria passar maquiagem Você passa maquiagem em mim? Não Então eu posso passar maquiagem em você? Sim Então tá Venha cá que eu vou passar Venha Venha A sua camiseta Está com o emblema Nas costas Filho João Pedro Ele está na idade De começar a colocar roupa Sozinha O que você fez aí? O que você tem aí na boca? Um Batom Batom Então vamos deixar a mãe ver o batom Na boca Na boca Na boca Ai, que linda de batom Ô filha, cadê o seu batom? Eu estou aqui Você o quê? Você perdeu? É Ah Não me disse que você perdeu o batom Gente, ela perdeu o batom Duda, cadê o batom? Eu Eu te di Eu perdi Que linda, gente Ô lê lê Ô lê lê Ô lê lê Uh Só O maninho é criativo, olha Ele passa sombra até na boca Não tem batom, vai sombra Isso assim, isso assim É Deu? Agora Agora Deixa eu ver Olha aqui, Duda Mas eu não dei Eu preciso da parte de cima Certinho 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 assim, ó Ai, que bonitona E hoje nós vamos comer o quê? Batata Como? Batata 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 Batatinho Hum, delícia Vou ser de batatinho Hum, a gatona Vamos arrumar o cabelo? Oi, gente Também tô Então, gente Diz assim Ah, então que eu vou arrumar meu cabelo 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 Vai, vai ela de novo Vai, vai ela de novo, ó Ela se preparando, ela vai se glencando e vai Olha Olha Ai, meu Deus Oh, filha Como você é corajosa Ai, que linda Como é que é? Isso que é vida boa O que é isso que ele falou Oi, gente Peraí Um, dois, três e Oi, gente Tudo bem com vocês? O meu nome Tá, peraí Um, dois, três e Oi, gente Tudo bem com vocês? Então, gente No vídeo de hoje A gente vai adivinhar coisas sobre mulher Sobre garotos Tentando adivinhar coisas de garotas Senta, filha Então, vamos de novo Oi, gente Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Garotos Vão tentar adivinhar coisas de garotas Então, gente Vamos começar Antes disso, já deixa o likezinho pra me ajudar, né? Não custa nada você deixar o likezinho aí pra Juliana Rosa Já deixou? Se inscreve no canal Se aqui embaixo estiver no vermelho ainda inscrever-se É porque ainda você não está inscrito Então, clique em cima Se inscreva Depois vai aparecer um sininho Ative o sininho pra receber todos os vídeos que a gente postar aqui Vou começar a trazer uns vídeos assim mais legais, né? De desafios E hoje eu trouxe meu convidado Meu filho João Pedro Que vocês já conhecem Como é que nem é o seu nome? João Pedro? João Pedro Roda Vamos começar? Será que você vai conseguir acertar? O que você acha? João Pedro Roda E o que você acha? Você acha que você vai acertar as coisas da mãe? Gente, ó Eu resolvi pegar coisas que eu acho que é mais fácil pra ele, né? É coisas que eu estou sempre usando no dia a dia Então, ele já está acostumado a me ver usando essas coisas que eu trouxe aqui pra ele adivinhar Só que tem uma coisa que não Então, vamos ver se ele vai saber o que é É, João Pedro Roda Tá, então vamos lá Primeira coisa Fácil O que que é isso? Esse coisa aqui Não sei que assim parece É fácil É uma parte daquele coisa que tu usa pra secar o cabelo Ah É o difusor É o nome de difusor Mas você acertou Ó, pode aqui Só que era pra falar parte, né? Porque é uma parte Você acertou, tá? Um ponto pra você E zero pra mamãe Porque a mamãe trouxe uma coisa e você acertou Ah, é que a minha chance É conseguir adivinhar E a tua... E se tu adivinhar, eu perco E se eu adivinhar, tu ganha Isso Então, vamos lá Ó, você já acertou Senhora Não, esse dia aqui não Acho que aqui é Aqui vai ser Aqui era o dia quando eu tava na barriga da minha mãe Tá vendo? De quando não existia a Duda também Não existia Bem legal Deixa eu vir aqui Nesse outro Para aqui Não, não, deixa Deixa Esse era o dia que eu Que eu Esse aqui é o dia que eu renasci Eu cresci só um pouquinho Mas eu não fiz nenhum ano Eu fiquei zero Como eu pego por uma camisetinha pra mim Foi aquele dia Que eu Que eu Que eu tava na minha cama Como diz Esse era o dia que O bebê saiu da barriga da minha mãe Entendeu? No dia que eu renasci aí Tá bom? Come direito Vai sujar tua mão Fijão Cuidado pra não sujar a roupa Deu? Agora vamos lá escovar o dente Não, eu não vou comer Não tô dizendo da Duda Agora vou colocar meu chapéu Obrigado produção Gente Tu tá procurando um esmalte Tu fez essa bagunça toda, filha Ela esvaziou as gavetas Jogou tudo em cima da cama Isso aqui, ó Que ficava lá no cantinho Com as roupinhas da boneca Tu vai arrumar esse quarto? Não Vai sobrar pra quem? Pra mim não Eu não vou Hã? Que bagunça que ela fez Entrou um furacão aqui nesse quarto Eu não vou dar a volta Eu nunca vi disso Eu nunca vi a Duda fazer isso no quarto dela Nunca Nunca Foi a primeira vez que eu vi ela fazer tanta bagunça No quarto Procurando um esmalte Diz ela Não parou Olha aí Não passa um milhão por a cama de cem mil Mil e um Mil e dois Aqui ó Eu já fiz os números Deixa eu mostrar o alfabeto aqui Deixa eu mostrar aqui pessoal Vem Ó Eu fiz esse daqui Olha gente Esse daqui também Olha O alfabeto E agora eu vou mostrar uma parte Olha Também fiz essa daqui Que eu já completei Aqui também Ó Tem um real Uma bengala Não briga Olha É uma bengala Olha É uma bengala Olha É uma bengala É uma bengala Pá Obrigado.